Não se fala tanto, hoje eu mostrei no Redação o Olé, o Olé com 24 páginas e só com o serviço do jogo. Não tinha uma matéria pra falar que tinha muito torcedor aqui, ou pra falar do Milito, ou pra falar do Almada. Se nota, talvez uma dorzinha de cotovelo, aquela sensação, pô, poderia ser a gente e a gente não tá aqui. Então os programas esportivos da Argentina estão dando até menos destaque pra essa final do que os programas de jornalismo. Os canais abertos aqui da Argentina, eu encontrei duas equipes ontem, Porto Madeiro, fazendo imagem da presença de brasileiros aqui, entrevistando brasileiros, mas não vi as equipes esportivas, porque estão mais preocupados em discutir o Boca, que foi eliminado na Copa Argentina, o mau momento do River, é Vélez, é o Huracan, é o Racing que vai ser campeão argentino, mas acabou acontecendo isso, uma cobertura que amanhã, assim, haverá de uma forma maior da imprensa argentina, a imprensa esportiva, mas que nesse momento, nessa semana, eu tenho encontrado muito mais o jornalismo, o jornalista da geral, como a gente chama, do que jornalistas esportivos conversando com os torcedores de Botafogo e Atlético. Obrigado, Sibila. E informo a nossa audiência que o ônibus do Botafogo, que traz os jogadores para um treino, hoje, aqui no Monumental de Nunes, acaba de entrar no estádio, tá? O ônibus acabou de passar atrás da gente e entrou no Monumental, hoje tem um protocolo da Comebol, as duas delegações vão dar entrevistas e fazer o que se chama reconhecimento do gramado. A nossa interatividade está no ar, a pergunta de hoje é quem vai ser o herói da final? Everson, Scarpa, Paulinho, Hulk, Davidson pelo galo, John, Savarino, Almada, Luiz Henrique ou Igor Jesus, você pode apontar o seu smartphone para o QR Code e votar. Você quer dar o seu voto, Rick? Quer dar o seu palpite? Quem vai ser o herói da final? Caramba, bastante possibilidades. Ontem eu falei no Troca de Passe que todo mundo deu muito valor, e tem que dar mesmo por aquilo que eles têm feito, para o ataque das duas equipes, né? Falaram muito de Savarino, falaram muito de Almada, do próprio Luiz Henrique, do Galo falaram de Paulinho, de Hulk. Eu acho que tem duas peças que também são importantes nessa engrenagem das duas equipes. O Marlon Freitas, para mim, é muito importante para essa engrenagem do Botafogo funcionar, então eu acho que ele caberia ali também como possibilidade. E do lado atlético, principalmente, por último jogo que fez contra o River Plate, aqui nesse monumental, o Everson. Então, assim, tem muitas possibilidades, mas eu acho que vai depender muito do desenrolar do jogo. Pode ser que um atacante seja o principal e pode ser um goleiro, se for para pênaltis, o grande herói da partida. E já tivemos muitos heróis improváveis, né? Assim, de memória. A história da Libertadores traz isso, né? O próprio Daverson. O próprio Daverson. Breno Lopes. Exato. John Kennedy. A gente já teve muitos. Você quer arriscar, Ana, Thaís? Não, obrigada. Quer arriscar, Jefferson? Vou ficar em cima do muro. Olha, eu acho que eu vou de John. Boa, não achei corporativo. Não, como... Eu vou com o John e vejo a importância também desse título para o John. Ele já teve uma oportunidade de disputar uma final e não conseguiu ganhar a final da Libertadores, do Santos. Então, acredito que ele é um jogo especial para ele, é um jogo onde ele está bastante focado. A gente sabe que quando o goleiro é o protagonista, a gente não gosta que o goleiro seja protagonista para que... A gente sabe que vai ser pressão, mas eu acho que o John vai fazer uma grande partida. Vocês têm uma relação próxima, né? Você e o John. Olha, a gente tem uma relação... Até mesmo, eu sempre falo ali, pelo John ser um goleiro negro também. Então, me identifico muito com isso também. Vejo o que ele tem conquistado. Vejo as portas que o Botafogo tem abertos ali para goleiros negros também. Então, me identifico bastante. A gente já conversou e falou, cara, eu sempre vou levar esse legado que você deixou. O Dida, outros goleiros, o próprio Wagner também, o Vagnão no Botafogo. Eu queria falar, cara, campeão brasileiro de 95 também, é um goleiro negro. Então, assim, isso nos dá mais motivação ali de torcer para que ele possa fazer uma belíssima carreira aí no Botafogo. Olha só, o futebol brasileiro, depois da perda da Copa de 50, escolheu o Barbosa como vilão. Em vez de tratar o fato de o Brasil chegar à primeira Copa do Mundo como algo positivo, o Brasil decidiu tratar aquilo como um desastre, uma tragédia, que o Brasil tinha passado uma vergonha. A gente viu que é passar vergonha em casa anos depois, em 14, numa semifinal de Copa do Mundo. Mas ali era o primeiro momento em que o Brasil chegava a uma final. O Barbosa é um goleiro histórico do futebol brasileiro. E escolheram o Barbosa para culpar por uma derrota para um time que tinha mais tradição do que o nosso, que era o Uruguai. Foi importante o que o Jefferson falou, porque por um tempo, por muito tempo, teve muita gente repetindo esse crime. Por que é crime falar isso? Ah, goleiro não pode ser preto, o goleiro preto faz bobagem. Assim, não estou exagerando. Não sei se você já ouviu isso em algum momento, mas isso já foi falado abertamente no passado no futebol brasileiro. Sem dúvida, Ezequiel. E uma frase que eu vi que o Barbosa falou, que foi marcada para mim, ele falou assim, eu fui o único brasileiro a ser condenado à prisão perpétua no Brasil. Então, o tamanho era a culpa que ele carregava, o tamanho era esse peso que ele carregava. Eu tive a oportunidade de disputar a Copa de 2014 e eu presenciei ali na Copa esse peso, esse peso realmente de poder representar o Brasil novamente ali no nosso país. Em todo lugar que eu ia, vinha esse comentário sobre o Barbosa. Acho que a gente nem falava muito sobre o jogo e sim esse peso, essa responsabilidade. Não faço nem ideia do que ele passou depois dessa Copa. Então, assim, é claro que as coisas estão mudando no futebol, a passos curtos, mas estão mudando. Então, a gente espera que realmente as pessoas sejam julgadas não pela cor, mas sim pela competência do esporte. São dois goleiros negros em campo amanhã. O Everson já é um goleiro histórico com a camisa do Galo. E o John pode estar se tornando um grande goleiro na história do Botafogo. O Botafogo, inclusive... O John fundamental na vitória em cima do Palmeiras. Fundamental. Fundamental. Melhor reposição de bola, talvez, hoje do campeonato do futebol brasileiro é a do John. Vídeo segundo gol no Allianz Park. É, fenômeno. Diante dessa história aqui contada dos goleiros negros que vestiram a camisa do Botafogo, a gente tem um clipe para exibir que o próprio clube fez dos goleiros negros que já vestiram essa camisa do Jefferson, do Wagner e que o John veste hoje tão brilhantemente. O gol vai lá na fora para o Brasil, vira a banda, puta quieta, manga! Bonita jogada na sobrança, na fina... Olha o cruzamento, quem sobe, Jameli toca de cabeça, insiste, Gonçalves, a sobra, Giovani bateu, Wagner! Opera o milagre, o goleiro do Botafogo, de frente para o clipe, Giovani bate, passa por baixo de Gotardo, um defesaço de Wagner tocando para fora. Adriano, partiu para a bola, bateu o Imperador, Jefferson! Vai para o canto esquerdo e defende com um toque suave na bola! Daciano, defendeu o John! Milagre na Fonte Nova! O John faz uma defesa simplesmente magnífica! Nunca me afetou, nunca tive nada com isso. A gente sabe que o racismo está em todo lugar, não é só com o goleiro. A gente vê o Vinícius Júnior, eu tive na Espanha também, em alguns momentos eu também passei por isso. A gente sabe que é uma situação delicada. Até de falar, a gente vê que hoje o mundo tem colocado, tentado colocar coisas para que isso acabe, né? Mas isso está dentro do ser humano, a gente não consegue controlar pessoas, né? Cada um pode falar o que quer, fala o que pensa e muitas pessoas falam, acabam falando sobre racismo, né? Isso acaba sendo um pouquinho chato. Mas comigo nunca me abalei, nunca me importei. Importei sempre fazer o meu melhor, importei sempre dar o meu melhor dentro de campo e ajudar meu time da melhor forma possível. Aliás, desculpa aí, galera da redação no Brasil, o clipe é nosso. Se o Botafogo quiser usar também, postar nas redes sociais, o Seu Esporte TV. A gente empresta. Está autorizado, né? A gente empresta. Mas o clipe é feito pela nossa equipe. Queria falar da torcida. Sim, acho que a razão de ser do futebol é o torcedor. O Sibila falou ali de 70 mil pessoas, confesso que eu estou impactado com esse número, esperava menos. Por que eu esperava menos? Não é por causa do tamanho das torcidas de Galo e Botafogo, porque eu precisaria de uns centenas de monumentais para caberem, atleticanos e botafoguenses. É porque é muito difícil vir para cá, né? Assim, na média, pelo que eu tenho conversado com as pessoas nas ruas, o pessoal está gastando em torno de 7 a 10 mil reais. É pesado, cara. Para a nossa realidade econômica, é pesada. Fora a logística. A gente não está num país como a Europa, que senta num trem e atravessa países em questão de horas. Não tem voo o tempo todo. Eu encontrei botafoguenses que não acharam voo direto para a Argentina e chegaram aqui e viam o Uruguai. Ou chegaram aqui e foram para o Chile, tiveram que passar um dia lá e de lá pegaram voo para cá, tiveram que pagar hospedagem no Chile. Então, assim, não é simples. Não é simples. Quem pode, quem pode, quem tem esse dinheiro e vem para cá, obviamente, está vivendo um ambiente maravilhoso, que nunca vai esquecer. A final de jogo único, ela proporciona um ambiente realmente espetacular. Tenho minhas dúvidas se a final de jogo e de volta também não teria esse mesmo ambiente. Se os botafoguenses que saíram dos Estados Unidos, do Canadá, da Ásia, de todos os cantos do Brasil, de avião, de bicicleta, de ônibus, também não viveriam esse mesmo sentimento se a final fosse um jogo em BH e um jogo no Rio de Janeiro. Tenho minhas dúvidas, mas beleza. Então, assim, falando do torcedor, a gente está com a mesma sensação, né, de que tem três vezes mais botafoguenses nas ruas até o momento, né? E, Zeca, independente disso, falando como ex-atleta, isso influencia demais, né, Jefferson? A gente sabia o quanto esse pessoal que vem se dedicou ou teve que fazer coisas absurdas para estar aqui, para viver esse momento com a gente, né, com a gente que eu falo com os jogadores, para viver esse momento especial e importante, principalmente para o Botafogo, que há muito tempo não conquista um título tão importante. É impactante para o jogador, é impactante porque ele sabe da responsabilidade dele que aumenta um pouco mais. É claro que o jogo, por si só, já é responsabilidade enorme, mas sabedor daquilo que os torcedores têm feito para estar aqui incentivando, empurrando, se dedicando, gastando o que não tem para estar aqui nesse momento, né, Jefferson? Eu acho que é preponderante para que a gente possa ter um pouquinho mais aquele que ainda está meio desconecto, que eu acho que é difícil com a final, né, saber o quão grande é esse título para qualquer seja das instituições, tanto o Galo quanto o Botafogo, a gente está vendo aqui, né? Eu não sei se vazou no ar, mas o pessoal está cantando aqui, Ponte que partiu é o melhor goleiro do Brasil, né? Ponte que partiu é o melhor goleiro do Brasil. Ô Charles, e é verdade, eu estou recebendo muitas mensagens, né, de muitos amigos que gostariam de estar aqui, presenciando essa atmosfera maravilhosa que é a oportunidade do Botafogo ser campeão. Estou até aqui dizendo que estou representando, né, essa galera, esse pessoal que gostariam de estar aqui na Argentina. Tenho amigos que alugaram aí ônibus para poder vir para cá, né, que a gente sabe que a situação de muitos brasileiros para poder presenciar essa final não tem condição, mas nós, como botafoguenses, nós estamos aqui representando toda a torcida do Botafogo, né, estou colocando nas minhas redes sociais tudo que eu posso, filmando, para poder passar um pouco dessa atmosfera para os torcedores, né, estar presenciando aí que é esse momento único e histórico do Botafogo. Se falam 15 mil torcedores do Galo, né? Se falam 15 mil torcedores, pelo menos foi o que eu ouvi no rádio ontem, 15 mil torcedores do Galo em Buenos Aires. Deixa eu improvisar aqui, talvez vocês em casa não vão conseguir ver, aqui tem uns 10 torcedores. Vocês vieram da onde? Vieram da onde aqui para o Botafogo? Oi? Niterói. Você veio de bicicleta, brother. Pedalando, da onde? Do Rio de Janeiro. Quantos quilômetros você pedalou, cara? Sete mil quilômetros? Não, quantos quilômetros você pedalou para chegar até aqui? Não passou de três mil, ele falou, não passou de três mil. Então tá tranquilo, só três mil quilômetros. Ah, só três mil. Não passou de três mil, o cara veio de bicicleta, mano. Beleza. É assim, o Galo já viveu essa experiência, né, Rick? O Galo já viveu em 2013 uma final de Libertadores. É a primeira vez do Botafogo. Como eu comentei ontem, fazendo justiça a um clube que, junto com o Santos, fez do Brasil o país do futebol. Você fala, mas como é que um time que teve Garrincha, Newton Santos, Didi, Gerson, Paulo César, Jairzinho, como é que esse time não tem Libertadores? Não tem, parou na semifinal, né? Então, assim, tá vivendo o momento mais especial para muitos da história ao Vinegra. Uma semana em que ele pode ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, embarcar para o Mundial. Então, assim, o torcedor do Botafogo tá aqui. Você vê que é diferente a maneira como o torcedor do Galo trata a presença aqui. E o Botafoguense, porque é algo inédito para a vida deles, né? É algo inédito na vida dessa gente. E o Botafoguense sofreu muito ano passado, Rizek. Eu acho que isso a gente não pode tirar. Foi muito dolorido o que aconteceu ano passado. Não falo pelo torcedor do Botafogo, mas a sensação que eu tenho conversando com muitos, né, Botafoguenses, é que o time foi muito dolorido. O time demorou para virar página, inclusive esse ano, né? Tava preso muito no que aconteceu ano passado. Então, eu acho que o que aconteceu terça-feira, somada a essa semana mágica, independentemente do que aconteça no sábado, né, na final, ele precisava viver essa emoção, viver essa sensação, andar de cabeça erguida, de estar numa final de Libertadores, ser líder do campeonato. Porque o que aconteceu no ano passado, tudo bem, ficou no ano passado, mas foi muito dolorido. Não ficou no ano passado, não. É um negócio que você não esquece. Como eu acho que ninguém vai esquecer esse ambiente que tá vivendo aqui, né? E assim, ó, vou falar pra vocês, ouso dizer que o Botafogo vai, a torcida do Botafogo, vai viver uma experiência nesse sábado que eu acho que ela nunca viveu, que é ser completamente maioria num campo neutro contra outro time brasileiro. Duvido que na história do clube, eu não sei, eu não sou historiador do Botafogo, mas eu duvido que na história do clube tenha havido um deslocamento tão grande de gente pra assistir a um jogo. Assim como tem a invasão corintiana em 76, que nunca vai ser apagada, eu ouso dizer, se tiver um historiador que me desminta, que esse deslocamento, né, o Sibira tá falando em 70 mil pessoas, então a gente pode calcular 40 mil botafoguenses, 30 mil botafoguenses, eu ouso dizer que é o maior deslocamento de torcedores do Botafogo na história do clube pra ver um jogo de futebol pra outro país. Se houve em outras eras, peço desculpas, mas na minha imaginação não houve, na minha cabeça, no meu conhecimento não houve. Então a gente vai ver, inclusive, um dos maiores deslocamentos de gente na história do futebol brasileiro pra um outro país, pra assistir a um jogo. Então, assim, vai ser um ambiente muito especial, o que a final em jogo único realmente proporciona. A gente vai relembrar as finais em jogo único, né, que começou em 2019, com a vitória do Flamengo em Lima, também com um grande esforço de logística. Porque mudou, né, a final era numa cidade, foi pra outra. Era no Chile. Que terminou lá em Lima. Então, assim, né, seria em Santiago, acabou sendo em Lima, então que já tinha passagem comprada pra Santiago. Aí Palmeiras e Santos, na pandemia, jogaram no Maracanã, sem torcida. Palmeiras campeão, Maracanã. Aí a gente tem Centenário, não lotou, tá? Mesmo com o gigantismo das torcidas de Palmeiras e Flamengo, não foi possível chegar a Montevidéu. Guayaquil também não lotou, porque é muito difícil viajar na América do Sul pra assistir ao Flamengo vencer o Furacão com gol do Gabigol. Fluminense no Maracanã, lotadaço, né, time brasileiro jogando em casa. E agora, esse ano, pra gente ver o que vai acontecer aqui no Monumental. O que eu posso afirmar pra vocês é que houve uma reunião com a polícia argentina, representantes das duas torcidas, e a informação que a gente apurou dessa reunião é de, assim, paz. As duas torcidas meio que selaram um pacto, os representantes que lá estavam meio que selaram um pacto pra ter paz e, inclusive, vocês vão ver amanhã na Globo, que transmite a partida, que aquilo que a gente adora em Libertadores, mosaico, vai ter tudo aqui dentro do estádio e vai acontecer. Então, a torcida do Galo vai fazer o mosaico dela, do Botafogo vai fazer o mosaico dela, vai ser uma grande festa. Contamos ontem aqui, ao vivo, que a taça será levada pro estádio. Por Diego Tardelli, seu companheiro campeão de 2013, e Jairzinho, que não ganhou a Libertadores pelo Botafogo, foi ganhar pelo Cruzeiro. É isso, cara. Final em jogo único proporciona isso. Agora é caro pra caramba e é difícil de chegar na América do Sul. Eu sei que pra Comebol é considerado um sucesso, afinal, em jogo único, em campos neutros. Eu sei que o Martim já deu matéria sobre isso, muita gente já falou sobre isso. Mas a minha opinião, eu acho que é uma decisão muito elitista, né? Porque aí você dificulta muito pra que esteja a grande massa dos torcedores envolvidos nas finais. Principalmente por conta do deslocamento. A média de gasto por dia numa cidade fora do Brasil hoje é muito cara. Mas a Comebol considera um sucesso e realmente é muito legal. Esportivamente falando, é bacana. Mas pensando no nosso continente, se não chegam os brasileiros, se chegam, por exemplo, um time uruguai, um time argentino, não sei como seria, se não fosse aqui na Argentina, como é que seria o deslocamento pra esses outros países. Eu vou falar de Equador, vou falar de outros países, Chile também. Então eu acho que não vai mudar. A Comebol considera uma vitória, um sucesso, essa final em campo neutro, em jogo único. Mas eu não consigo achar normal que a gente exclua os torcedores e exclua os times de viverem essa experiência jogando dentro dos próprios países, né? Aliás, a final em jogo único nasceu depois de uma tentativa de realizá-la aqui atrás, no Monumental. Foi em 2018, Boca e River. Foi pra Madrid, né? Exato, foi pra Madrid, Boca e River. Naquela época não tinha o domínio brasileiro ainda, né? De lá pra cá, só time brasileiro ganhou a Libertadores. O último foi o dos colonizadores da América, né? Isso. O jogo em Madrid. Exato. Foram seis finais de lá pra cá, com quatro finais brasileiras, contando com essa, né? Todos os brasileiros campeões. E vocês sabem aí em casa, né? Vocês que estão assistindo ao programa em casa, no smartphone, que motorista de táxi é a melhor fonte pra teoria da conspiração. Exatamente. A melhor fonte. Ontem tinha um motorista tentando me convencer que aquela briga de 2018 foi provocada de propósito justamente pra Comebol patrocinar as finais em jogo único de 19 pra cá. A teoria é boa pra caramba. Só falta combinar com os fatos, né? Não tem elementos pra provar essa teoria. Mas que a teoria é boa, isso ela é. E serviço de utilidade pública pra vocês que estão assistindo ao programa e estarão no Monumental. Só entra no estádio amanhã com documento original, passaporte ou RG, né? Porque brasileiro entra aqui com RG, né? Você só pode... Não pode cópia. Só o documento... Ah, pode cópia, perdão. Pode a cópia, mas tem que ter o documento pra entrar aqui no estádio amanhã. A gente vai agora falar dos times, movimentar a nossa reportagem com as informações de Galo e Botafogo. O Roger Cazé traz as informações do Clube Atlético Mineiro. Alô, Rizek. Boa tarde pra você. Saudações pra todo mundo da bancada, pra todo mundo que tá com a gente no Seleção. O Galo hoje fez o segundo treinamento aqui em Buenos Aires, no centro de treinamento do Defensa e Justiça, que se chama Campeones del Mundo. E não é à toa não, hein? É porque o Defensa e Justiça revelou três jogadores que estavam com a Argentina campeã do mundo na última Copa do Mundo no Catar. Enzo Fernandes, Guido Rodrigues e Molina. Os três, inclusive, estavam aqui na inauguração do centro de treinamento em novembro do ano passado. Fica muito perto da concentração do Galo, segundo o dia de treinos. A gente pôde observar 15 minutos dessa movimentação, aquele famoso me engana que eu gosto, só no aquecimento, mas que foi muito esclarecedor. Principalmente pra gente observar como estava a situação do Guilherme Arana. Arana se machucou num treino da Seleção Brasileira, na última data FIFA. Ele foi cortado, voltou a Belo Horizonte, onde estava fazendo um trabalho intensivo na fisioterapia para estar pronto para a partida de amanhã. Contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, na última rodada, ele foi relacionado. Havia a expectativa de que ele entrasse em campo, mas isso não aconteceu. Por isso havia tanta preocupação em relação à situação de Arana aqui na Argentina. Mas pelo que a gente conseguiu observar, estava correndo, tranquilo, fez a maior parte dessas atividades durante o tempo em que a gente esteve aqui. Já o Zaratio, esse não apareceu. O Zaratio se machucou contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, duas rodadas atrás, no Morumbi. Inclusive, o Gabriel Milito ficou bastante abalado com essa nova lesão. O Milito gosta muito do Zaratio, são compatriotas, isso deixou o Milito muito abalado. Então, o Zaratio veio com o grupo a Buenos Aires, mas não deve estar à disposição para essa partida de amanhã. Também havia uma dúvida sobre o Scarpa. Scarpa, que foi poupado dos últimos jogos do Brasileirão, mas está tudo bem com ele. No último jogo, ele esteve em campo. É uma das lideranças desse grupo. Deve ser titular na partida de amanhã. O treino de hoje se encerrou, mas vai ter um reconhecimento do gramado do Monumental de Nunes. Essa expressão, normalmente, é um pouco problemática para nós jornalistas. A gente fala que há um reconhecimento, mas e quem nunca foi ao estádio? Não é o caso do Galo, porque o time esteve lá, inclusive nessa jornada da Libertadores, quando eliminou o River Plate num espetáculo incrível da torcida da Argentina. Então, para o Galo, é de fato um reconhecimento do gramado. Depois desse reconhecimento, aí vai ter a coletiva do Milito e do Hulk. Beleza, pessoal? Um abraço. Obrigado.